Fala galera, bem vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender aqui a como tá desativando apps que iniciam automaticamente aqui no celular Xiaomi, ou seja, aqueles apps aí quando você liga o celular, eles já, no caso, iniciam o funcionamento automaticamente, sem você tá clicando pra abrir eles, então, bora lá! Então galera, pra verificar esses apps que estão iniciando automaticamente com o sistema do celular da Xiaomi, tá desativando, nós vamos tá vindo aqui nas configurações, vamos tá vindo aqui nas opções apps, aqui em apps nós vamos clicar em permissões, aqui em permissões, nós vamos tá clicando aqui nessa primeira opção, que é início automático em segundo plano, que são aqueles aplicativos que iniciam automaticamente com o sistema, porém eles ficam, no caso, em segundo plano em aberto, aqui nós vamos ver todos os aplicativos que estão iniciando em segundo plano, se liga só, aí por exemplo aqui eu não quero mais que o Facebook inicie junto com o sistema, eu vou desmarcar a caixinha pra desativar, pronto, ele já sumiu aqui da lista, ah, eu não quero também que o Messenger, não quero também que inicie o Instagram, inicie junto com o sistema, é, outro aplicativo, e aqui eu vou desativando todos os aplicativos que eu não quero que inicie aqui junto com o sistema, se liga só galera, esse aqui é o método que você vai fazer pra tá verificando e desativando e deixar só aqueles aplicativos que vocês querem que inicie aqui junto com o sistema, se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comente, compartilhem, valeu!